Aí, queria falar um negócio pra vocês Eu queria o celular Então, comenta aqui embaixo qual o seu celular Porque eu ainda tô escolhendo, né Tem aquele sinal que aqui abre e fecha Aqueles é tão Deixa eu gostei do vídeo E vamos, vai Presta atenção em 10 funções secretas do celular Sabe aqueles truques, galera? Que você tem no celular, mas você na verdade não sabe? Então, faz o seguinte Pega a pipoca Porque agora nós vamos, né Ver alguns truques diferentes Que tem no celular e você não sabe, tá certo? E galerinha, tô aqui com um sorriso, assim, um sorrisão Pra pedir pra vocês deixarem aquele gostei do vídeo E também comentar aqui qual é o seu celular, tá certo? E também me responda nos comentários Se você tá assistindo esse vídeo pelo celular Ou pelo computador Ou pelo tablet Ou pela televisão Então, vamos lá Já que você já deixou aquele gostei Vamos aqui Top 10 funções secretas escondidas do seu celular Então, bora! Vai! Conectar mouse e teclado no seu Android Não, calma aí Eu não sabia que dava pra você conectar um mouse e um teclado no celular Meu Deus, imagine só Tô diferenciado, moleque! Vamos ver como que é? Vamos ver Você precisará de um cabo OTG Que você pode encontrar em lojas de eletrônica E o custo é bem baixo Mano, eu amo ele, mano! Ai, mano, o Mr. Bean, mano O Mr. Bean é lindo Cerca de 10 reais É um simples adaptador Que de um lado tem um conector Permitindo que você conecte no seu celular ou tablet E do outro lado, uma porta USB Você poderá conectar um mouse Permitindo que você utilize seu aparelho como computador Também poderá conectar um teclado Transformando definitivamente em um PC Até mesmo controles de Playstation, pendrives e... Eu sei que tem suportes que você usa, né? Pra colocar tipo um joystick no celular É diferenciado Bem legal isso daí, viu? Etc Se você curtiu a ideia Já vai clicando no gostei Viu? Se você morre de curiosidade Como que é usar um teclado Não, um mouse E um teclado No celular Já deixa aquele gostei, família Olha só ela falando pra você deixar o gostei Fundo preto Você sabia que Se você tem um smartphone com uma tela de AMOLED Você pode realmente economizar bateria Apenas mudando o papel de parede para a cor preta Dessa forma, os pixels pretos ajudam o dispositivo a economizar bateria Já que esses pixels... Então, peraí Eu aqui, com meu celular Com fundo de batata frita Gasta muita bateria? É sério? Eu vou ter que usar o fundo preto Ai, meu Deus E vou falar uma coisa pra você, galera Eu gosto muito disso, quer ver? Siri, qual o meu nome? Seu nome é Andrei Mas você pediu que eu chame você de meu sonho Não, calma Não é pra me chamar de meu sonho não, moleque Calma, gente Me conta uma piada Você conhece aquela do rapaz que trabalha com estatística? Sim, provavelmente Me conta outra piada, porque essa foi muito ruim Que as placas tectônicas falam depois que batem umas nas outras Desculpe, é falha minha Hoje ele tá ruim de piada, viu? Mas vamos continuar vendo aqui as coisas diferentes do celular, vai? Ficam completamente desativados Entretanto, muitas pessoas acabam pensando por engano Que essa é uma função do brilho E que qualquer cor escura, como cinza, terá a mesma eficiência Mas caso sua tela não for AMOLED Há aplicativos que podem ser usados como alternativa para a desligação dos pixels Desligar música automaticamente Não, não, calma aí Pra desligar música é só falar Hey Siri, desliga a música Né? É, é, quieta aí, viu? Vamos continuar Especialmente para quem gosta de dormir ouvindo música Dá para programar seu celular para desligar sua música automaticamente Isso eu não sabia não, Família Basta ir em relógio, depois no timer E em seguida ir na parte ao terminar No final da lista selecione a opção parar reprodução Já no Android é só ir no player de música procurar séries ou configurações E ativar a função musicAutoOf E então é só determinar o tempo em que você quer que a música permaneça tocando e pronto Vou te falar que isso é muito útil Encontrar dispositivo perdido Não sabemos o motivo Mas esta opção, por alguma razão, é cuidadosamente escondida do usuário Para ativar esta funcionalidade, basta ir em configurações Em seguida, em segurança E selecionar o administradores de dispositivo Depois acesse o site android.com.devicemanager Faça login com a mesma conta da Google a qual está vinculada ao seu aparelho E pronto, quando você for roubado ou perder seu aparelho Você terá três opções A primeira é chamar o dispositivo Ou seja, o celular começará a tocar Você tá vendo galera? Esse vídeo aqui também é instruções para você perder o celular e saber de quem ele tá No volume máximo E caso tenha sido recente, você ouvirá onde ele está Até mesmo se ele está na bolsa de algum indivíduo A segunda é bloquear e redefinir a senha do dispositivo E a terceira é apagar todos os dados do seu celular Esse é útil hein Deixar seu celular mais rápido Bem, vamos ensinar a limpar sua memória RAM Para fazer com que seu aparelho fique mais rápido Se você utiliza Android, basta você ir em configurações Aplicativos e ir em cada app e limpar o cachê de cada um Você pode também desativar aplicativos que já vêm pré-instalados no seu celular Vou te falar que isso galera, é uma função muito boa Porque Android vem com um monte de coisa instalada que você nem usa Não é verdade? Eu sei que é verdade O celular, liberando assim, sua memória interna e a memória RAM Já no iOS, você deve apertar e segurar o botão de liga e desliga Até aparecer a tela de deslizar para desligar Após isso, basta você segurar o botão Home por 5 segundos Até aparecer a tela de aplicativos inicial Isso deixará seu iPhone ou iPad muito mais rápido Vale lembrar que a tela deve estar desbloqueada Remover objetos indesejados de fotos Este aplicativo chamado Touch Retouch Irá lhe ajudar a remover objetos indesejados de suas fotos Apenas selecione o que você quer remover da foto E o programa fará o resto Edição de fotos nunca foi tão simples Galera, vocês viram só? Você pode tirar foto assim Tá, na Torre Eiffel Se tiver alguém lá de fundo que você não quer que apareça Só dá aquela apagadinha Você pode até mesmo brincar nas fotos Dando um pouco de diversão Você pode usar o aplicativo para tirar bancos Mano, muito boa essa Mano, muito boa essa Que ela é boa Para calcular as equações Basta apontar a câmera para o cálculo e pronto Ele te dará a resposta correta imediatamente Certamente que depois disso Muitos alunos começarão a ir bem em matemática Mano, eu vou te falar Que negócio é muito útil, viu? Vou ficar quieto Essa ideia é boa, hein? E quem não tem problema com a bateria acabar na hora errada Para quem não sabe O Android oferece uma gama de novas estatísticas da bateria Para dar-lhe uma margem precisa da sua carga restante Essas estatísticas incluem quanto tempo sua bateria vai levar para atingir a carga completa E quanto tempo ela vai demorar Mas o negócio é só carregar É útil e não é Né? Né? E depois em estatísticas da bateria Projetor de hologramas Nossa, e não Calma aí Esse daí é muito legal Esse negócio de holograma aí Tem aquele cantor Snoop Hot Dog Né? Ele fez um show todo de holograma Cara, tô diferenciado É É Olha aí O resultado Exibe projeções em 3D Em um projeto divertido Você precisará apenas de um CD Régua Estilete E uma caneta Mano, vamos fazer o seguinte, ó Se esse vídeo bater 10 mil gostes Eu vou fazer isso daí E tentar gravar pra vocês Um stories Alguma coisa assim Pra ver se o negócio funciona mesmo Tá bom? Então, ó É sério O projeto é colocado na tela do smartphone E mostra imagens como se saísse do display Olha Se você ficou curioso Você pode encontrar tutoriais pela internet De como fazer esse procedimento Você é doido, cachorro? Mas galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar aquele gostei E eu também vou estar deixando Dois vídeos muito legais aqui no final Clique em um assiste Que eu tenho certeza Que você vai gostar Mais de um É Tem um Que eu fiz um negócio Que você vai gostar bastante Tá certo? Beijo Fiquem com Deus Forte abraço Tchau 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 Tchau.